Música Fala galerinha do Youtube, como é que vocês estão? Meu nome é Leia e eu sou do canal Família Figueira e Suas Criações Para quem não me conhece, entra aqui nos meus vídeos, assiste Se você gostar, curta, comente, compartilhe E hoje eu estou com uma novidade, tem galinha polonesa Vou estar mostrando para vocês E acredite nos seus sonhos, coloque Deus em cima de todas as coisas E tudo vai ser possível na sua vida Vem lá para vocês verem as polonesas Aí galera, casalzinho de polonesa Que graça Estamos ansiosos para ver ovos Com certeza vai ser muito lindo os filhotes Vem lá para vocês Vem lá para vocês O peruzinho, gente, já está melhorando, está bem melhor As peridas dele já se caprizou bastante Vem lá para vocês Ben, gente, eu vou te ver Vem lá para vocês Cuadras! To the bone 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 Tchau, tchau. As angolinhas, galera, se desenvolveram bastante, veja como elas estão, graças a Deus estão bem, pedi a Deus que elas fiquem bem, cresçam, se reproduzam, queremos ver filhotes, né, mais filhotes. Esse peruzinho também, os que eu separei já estão bem desenvolvidos, agora estão crescendo, até dormindo, só de boa. Esses daqui também, estão bem desenvolvidos, vou ter que tirar eles daí, porque eles estão muito apertadinhos já, mas graças a Deus estão bem saudáveis. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Não esqueçam de deixar um like para fortalecer o nosso canal. E é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.